Fala, galera! Realizado intencionalmente com o propósito de chocar, Pink Flamingos é o longa-metragem perfeito para testar a sua sanidade diante das muitas maluquices que se multiplicam na tela, testar a sua paciência, visto que a obra é mal feita, com péssimas atuações, e testar o seu vomitômetro, uma vez que não faltam cenas escatológicas ao extremo. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta! Roda a vinheta! Realizado em 1972 com uma merreca de 10 mil dólares, Pink Flamingos é o longa-metragem mais importante da carreira do roteirista e diretor John Waters. Insano, completamente insano, do princípio ao fim, o filme, obviamente, não conseguiu ser lançado no circuito comercial, mas fez sucesso, bastante sucesso, entre os Midnight Movies, filmes underground exibidos à meia-noite em cinemas selecionados. Esse circuito de arte alternativo que existe até hoje teve início na cidade de Nova York na década de 1970 e, ao passar do tempo, foi ganhando espaço em outras metrópoles. Muitos longas-metragens lançados nessas sessões especiais acabaram se tornando clássicos, como Erase Ahead, do David Lynch, A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero, Freaks, que mais? Plan 9, From Outer Space, The Room e tantos outros que eu já comentei aqui no canal. Antes da vinheta, eu não estava exagerando. Para assistir Pink Flamingos, é preciso ter estômago forte. A intenção do John Waters com a sua obra era bater de frente com o American Way of Life, desafiar, transgredir os valores morais da tradicional sociedade norte-americana. Então, para atingir o seu objetivo, ele apelou para tudo quanto é baixaria. A palavra de ordem aqui é degradação. São várias cenas asquerosas, uma pior do que a outra. Não foi à toa que o próprio Waters definiu seu filme como um exercício do mau gosto. A trama gira em torno da drag queen Divine, artista performática da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, que após ser considerada pela imprensa local como a pessoa mais sórdida do mundo, vai se esconder num pequeno trailer cercado de flamingos de plástico, daí o título do filme, com o nome falso de Babs Johnson. A família da Divine, que mora com ela, é um espetáculo à parte. O seu filho Crackers é usuário de drogas pesadas e adepto da zoofilia. A sua mãe, Eddie, sofre de problemas mentais, vive presa num cercadinho e é obcecada por ovos. E ainda temos Cotton, uma amiga íntima da Divine, uma loirinha voyeur que adora acompanhar furtivamente as aventuras sexuais do Crackers no galieiro onde ele vive próximo ao trailer. A tranquilidade da família é abalada quando entra em cena Connie e Raymond Marble, um casal de degenerados cujo maior desejo é roubar da Divine o título de pessoa mais sórdida do mundo. Qualificações para isso, até que eles têm. Costumam manter mulheres em cativeiro para que elas engravidem de Channing, o seu mordomo bem dotado, e os bebês possam ser vendidos para casais gays. O Raymond, que é exibicionista, também costuma sair às ruas com uma linguiça amarrada na sua linguiça, exibindo-a para mulheres indefesas, entre outras barbaridades que eles fazem questão de se gabar. E durante esse confronto épico para provar quem é mais imundo, mais pervertido, o espectador acaba sendo brindado com todo tipo de obscenidade. A festa de aniversário da Divine é um desses trechos que ficarão para sempre marcados em sua memória. Os presentes são os mais inusitados possíveis, e durante a comemoração rolam muitas bizarrices. Inclusive um show performático de um sujeito usando uma tanguinha enfiada no rabo, show esse onde ele exibe toda a sua hipermobilidade, inclusive com o ânus. Isso mesmo que você ouviu, ele fica piscando o seu olho cego para a plateia, que aplaude entusiasmada. Ai, ai. Quando a polícia chega para tentar encerrar o evento, é trucidada por Divine e sua turma, que esquartejam os agentes da lei e promovem um banquete canibal. Se por acaso você ficou chocado, chocada com essa sequência, saiba que ela é fichinha perto de uma outra que causou bastante polêmica na época, sobretudo entre a comunidade de ativistas pró-animais. Deixa eu contextualizar a história para você entender melhor. Os Marble mandam um espiã para a casa da Divine, a garota se envolve com o Crackers, e durante o rali-rola, que acontece no galinheiro, o maluco pega uma galinha para interagir com eles, na falta de um verbo melhor, e o animal morre esmagado. Nos extras deste DVD aqui, o Waters faz pouco caso da cena, dizendo que salvou a galinha de um abatedouro e que ela teve um destino mais prazeroso do que suas colegas penosas. Afinal de contas, transou antes de morrer. Desculpa, mas filha da puta do que essa, impossível. Ele também disse que o bicho foi comido pela equipe de filmagens logo em seguida. Waters é um cineasta polêmico por excelência, e ao lado da Divine, que gostava de escandalizar, formavam o pá perfeito. Realizaram vários projetos juntos, e estariam trabalhando em parceria até hoje, se a Divine não tivesse falecido em 1988, aos 42 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Os dois não tinham limites quando o assunto era chocar. Eles chegaram ao cúmulo do absurdo, de dedicar Pink Flamingos ao homicida Tex Watson, o braço direito do Charles Manson, responsável pela morte da atriz Sharon Tate e mais quatro pessoas em 1969. Um crime bárbaro que chocou o mundo. Inclusive, em um determinado trecho do filme, a Divine passa por um muro onde está pichado Libertem Tex Watson. Do ponto de vista técnico, o filme é uma tragédia. A edição é mal feita, a captação de áudio é horrível, a continuidade praticamente não existe, e o péssimo desempenho do elenco colaboram para deixar a obra ainda mais trash. E justamente por isso, é que por pouco, Pink Flamingos não foi parar em os piores filmes de todos os tempos. No entanto, o grau elevado de tosqueiras, somado à imoralidade, à subversão e ao mau gosto, só contribuíram para que o longa se tornasse um ícone da contracultura, um clássico do cinema underground. Pink Flamingos hoje faz parte da cultura pop. O cartaz do filme, com a Divine usando esse vestido vermelho, virou objeto de culto, virou meme, foi reproduzido em tudo quanto é lugar. Até mesmo na Getro Store, a Drag Queen teve o seu lugarzinho garantido. Como vocês puderam perceber, Pink Flamingos não é um filme para o grande público. É preciso ter certa intimidade com o cinema extremo para aguentar o tranco. Quem assistiu ao primeiro vídeo que eu gravei falando de Pink Flamingos, isso lá em 2014, esse vídeo hoje está no limbo, foi deletado do YouTube, sabe que rolam outras barbaridades que eu não citei aqui. E quando você acha que já viu de tudo, não será mais surpreendido, surpreendida, o longa encerra com a Divine saboreando fezes quentinhas de um poodle e abrindo um sorriso de chocolate para a câmera. O humor do John Waters é algo realmente muito peculiar. Indagado em uma entrevista sobre o conteúdo repulsivo de suas obras, ele disse o seguinte, para mim, mau gosto tem tudo a ver com entretenimento. Se alguém passa mal, vomita assistindo aos meus filmes, é o mesmo que ser aplaudido de pé. Tá certo, então. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho